Após reportagem de ontem aqui do nosso Balanço Geral sobre aquele projeto polêmico de Gaspar, auxílio alimentação para os próprios parlamentares, o projeto caiu. Os vereadores voltaram atrás. Conta mais detalhes a Emerson. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. É verdade, a pressão estava grande e os vereadores, no fim, sensatos, entenderam que esse, Rodrigo, não era um momento apropriado por vários fatores. O momento leva em conta o atual cenário pandêmico, a opinião pública e as dificuldades, claro, econômicas e sociais que o Brasil enfrenta. Por isso, em respeito a toda a população, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Gaspar protocolou o ofício retirando o projeto de lei de tramitação. O presidente da Câmara, o vereador Francisco Solano Anaia, chegou a afirmar que, abre aspas, o auxílio alimentação é um direito de todos os funcionários públicos, incluindo os de Gaspar. Por isso, o desejo de colocá-lo para apreciação, fecha aspas. Isso antes da posição oficial do veto, para beneficiar os vereadores com o auxílio alimentação de R$ 450,00. Caiu então, Rodrigo? Caiu por enquanto, né? É bom o Gaspar ficar de olho nesse momento, né? Como eu comentei aqui ontem, né? Não era hora. O Emerson falou muito bem, né? Tiveram sensibilidade, coerência, né? E que tenham sensatez da próxima vez para não colocar esse tipo de projeto para discutir no momento que a gente está vivendo, né? De economia, de preços complicados, de pandemia, né? Não é hora de dar R$ 450,00 de vale alimentação para a vereadora em lugar nenhum. Então, vamos lá.